Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Doomfist acabou de ser lançado oficialmente no RPT, o servidor de testes públicos do Overwatch e já tá todo mundo testando o novo herói. Mas pra você que joga nos consoles ou que simplesmente ainda não teve oportunidade de pôr as mãos no Doomfist, ela acha que agora é hora de você compreender tudo sobre o novo herói. E aí galera, aqui é o Lion da Central. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que o Doomfist consegue ou não socar. Esse vídeo vai ser basicamente mostrando todas as interações de suas habilidades do Doomfist com outras habilidades que outros heróis do Overwatch, beleza? Se você quiser checar a nossa gameplay testando o Doomfist nos servidores oficiais, todos esses vídeos estão disponíveis aqui na central e você pode estar checando eles clicando ali no ícone do i que está aparecendo aqui na direita na sua tela que vai estar disponível alguns vídeos do Doomfist, beleza? Portanto, não se esqueça de deixar aquele like se você gostar do conteúdo e é claro de clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload da central, beleza? Sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Começamos testando o Deflect de Genji, que infelizmente não dá Deflect em absolutamente nada. O Punch do Doomfist lança o ninja pra trás, bem como a sua habilidade E, que também lança o ninja pra cima. Aparentemente nada do Doomfist consegue ser defletido pelo Genji, o que é uma pena pra quem gosta de jogar com o Madamada. McCree não tem muita coisa que counter o Doomfist, mas felizmente já pode se preparar porque o Flashbang do McCree consegue sim parar o Doomfist em seus movimentos, seja no seu grande Rocket Punch, quanto em outras habilidades. Só não para mesmo no Supremo, beleza? Passando pra Pharah, nós descobrimos que o seu tiro de conclusão não faz absolutamente nada com o Doomfist, ele não consegue desacelerar e o máximo que ele vai fazer é tirar a Pharah da rota de colisão. Fora isso, a gente também descobriu que você pode sim acertar uma Pharah no ar, se você estiver na altura necessária, e se ela bater numa parede, ela vai morrer de qualquer forma. Fora isso, utilizar o gancho do Doomfist pra cima vai gerar alguns resultados bem loucos, como você indo viajar pra alguma direção aleatória em altíssima velocidade. Descobrimos também que o seu abalo sísmico consegue sim causar dano em Pharah, de forma que ele funcionasse como se fosse uma Suprema do Reinhardt. Tudo depende da altura que você ativa a estabilidade. De acordo com os nossos testes, a altura mais ou menos é a altura mesmo de um personagem de distância. Ou seja, se a Pharah não estiver voando muito alto, você pode causar dano com ela sim, utilizando seu E. Nosso último teste foi com a Suprema de Doomfist. Descobrimos que mesmo com o Pharah no meio do caminho, a Pharah não leva dano se ela estiver voando a uma grande altura. A Suprema de Doomfist funciona basicamente como uma grande bomba da Tracer. Ao selecionar o local e o tempo acabar, aquela região vai explodir, como se fosse uma bomba da Tracer em si. Portanto, Doomfist não funciona como um projétil e não pode causar dano em Pharah se ela não estiver na região da explosão. Passando pra Reaper, descobrimos que utilizar soco-foguete durante a Suprema do Trevoso funciona e pode sim matar ele. Passando pra Sombra, descobrimos que sim, Sombra consegue hackear Doomfist mesmo enquanto ele está utilizando seu soco-foguete. Passando pra Tracer, a gente descobriu um monte de coisas legais. Começando que se Tracer tiver a habilidade, a sorte e o timing correto, ela consegue sim passar batido pelo soco-foguete de Doomfist. Ela só precisa utilizar a sua habilidade no tempo certo e ela consegue desviar completamente do dano dele. Apesar da gente achar melhor você, sei lá, ir pra esquerda ou pra direita e não tentar ir de frente contra o Doomfist. Até porque você pode levar um soco na cara. Mas sim, é possível você desviar indo pra frente do Doomfist. Outra coisa interessante que descobrimos é que, apesar de Tracer poder prender a sua Suprema em Doomfist, caso ele utilize a sua Suprema, ele se desprende e se torna totalmente invulnerável. Ou seja, você pode utilizar a Suprema do Doomfist pra sair de situações um pouco apertadas. Passando para Bastião, descobrimos que ele provavelmente é o maior inimigo de Doomfist. Nenhuma habilidade Doomfist consegue fazer absolutamente nada no Omnico, enquanto ele está em formação de torreta. Seja soco, seja a bala sísmico ou seja o gancho. Nada acaba com Bastion. Essa é até claro uma Suprema bem dada na cara. Descobrimos também que as minas de Junk Ratch foram atualizadas. Agora, andar por cima da armadilha utilizando o soco-foguete, ainda assim vai te prender na armadilha do australiano. Outra coisa interessante é que as minas explosivas de Junk Ratch conseguem sim causar dano ao Doomfist durante o seu soco-foguete, mas não conseguem mudá-lo de sua trajetória original. Passando para May, descobrimos que quando ela se transforma em Danoninho Ice, ela se torna completamente vulnerável às habilidades de Doomfist. O mesmo vale para a sua Muralha da China, que toda vez que ativada, consegue se proteger do Doomfist. Contra o Torbjorn, descobrimos que o soco-foguete para na torreta e causa sim dano à torre de Torbjorn. Ou seja, se você quiser ir atrás do Torbjorn que está atrás da torreta, você vai ter que passar primeiramente por cima dessa torre que está na sua frente. Testando as habilidades de Doomfist na D.Va, descobrimos uma coisa intrigante. Diferente de Reinhardt, Doomfist não consegue arremessar ou empurrar a Suprema de D.Va para qualquer direção. Entretanto, se você for de cara contra uma D.Va que está utilizando o seu voo, você vai lançar ela para trás. Ou seja, não adianta bancar o espertinho e voando para frente do Doomfist que você, D.Va, vai levar dano sim. Em nossos testes descobrimos também que quaisquer barreiras não protegem você do soco-foguete do Doomfist. Ela, entretanto, pode te proteger do avalo sísmico, mas os socos em si você vai ter que aguentar. O Urisse, entretanto, pode utilizar o seu fortificar para poder safar tanto do soco quanto do gancho. O Urisse também pode utilizar as suas bolhas para prender o Doomfist num lugar. Quer dizer, isso se a bolha dela estiver cronometrada no tempo correto. Mas sim, é possível parar o Doomfist no meio do seu soco-foguete. Como já falhamos antes, as barreiras do Overwatch não protegem você dos socos do Doomfist. Portanto, Reinhardt se ferrou. Para piorar ainda mais a situação para o alemão, a investida do Reinhardt perde para o soco do Doomfist. Portanto, se você se meter num x1 contra o Doomfist, você vai acabar perdendo. Por fim, como falamos, a Suprema do Doomfist funciona como uma bomba da Tracer ou uma Suprema da D.Va. Portanto, Reinhardt consegue sim tancar a Suprema dele utilizando seu escudo. Outro pesadelo do nosso Doomfist acabou sendo a Peppa Pig. Roadhog consegue sim puxar Doomfist durante suas investidas com o soco-foguete. Entretanto, Doomfist consegue sim utilizar o soco-foguete para dar uma investida por cima da Suprema do porcão e tacá-lo numa parede se conseguir. As barreiras de Winston não protegem o gorilão contra os socos de Doomfist e mesmo estando em estado ultado-feroz, ele ainda assim não consegue ganhar do soco do Doomfist. Mais importante ainda, o escudo do Winston funciona como o escudo do Reinhardt. Se for posicionado da maneira certa, ele consegue sim tancar o dano da Suprema do Doomfist. Zarya pode utilizar suas barreiras pessoais para se proteger do dano, mas a física ainda te manda para trás de uma parede. Seja no soco quanto no gancho ascendente, as barreiras de Zarya vão te proteger do Doomfist. Isso inclui também a sua Suprema, ou seja, Zarya pode utilizar suas barreiras para salvar o seu time de Doomfist safadinho. Outra coisa interessante é que Doomfist pode utilizar o seu gancho para sair de situações um pouco apertadas contra uma Zarya inimiga. Portanto, se o apronto que tu tuves que te pegar, é só usar o gancho para sair da situação. A Ana tem uma habilidade que pode salvar a bondinha dela. É só mandar o Nano Sleep na cabeça do Doomfist e pronto, ele vai cair mesmo durante o Soco Foguete. Uma coisa interessante é que Zenyatta, quando lutado, apesar de estar de fato invulnerável, ainda assim pode ser arrastado para trás, utilizando tanto o Soco Foguete quanto o Gancho de Ascensão. Passando para a Deusa da Vishkar, descobrimos que o Soco Foguete do Doomfist para e causa dano nos teleportes ou geradores de escudos da Symmetra. Você pode utilizar isso a seu favor, não sei de como, mas ainda assim ele vai causar dano nas estruturas da Indiana. Deixamos o mais interessante para o final. Descobrimos que um Doomfist contra outro Doomfist dá uma situação meio estranha. Quando os dois utilizam o Soco Foguete um na direção do outro, os resultados são bem variáveis. Aparentemente, eles lançam o inimigo na direção aleatória e nenhum dos dois consegue de fato jogar um na parede. É necessário muita sorte para ele de fato causar muito dano e é uma questão de 50-50. Você nunca vai ter um resultado muito específico com isso. O mesmo vale para o Gancho em Ascensão, que pode sim causar dano e mandar o seu inimigo para cima, mesmo que os dois sejam utilizados ao mesmo tempo. Foi lançada no ar também uma atualização no Overwatch que corrigiu alguns bugs, como por exemplo, o fato de Doomfist não conseguir causar dano duplo em inimigos que já estão encostados em uma parede. Ou inimigos que estão perto de uma parede que tem, por exemplo, curvas ou arestas. Isso foi corrigido e agora qualquer tipo de parede ou qualquer tipo de objeto duro que se te atrasse ao seu inimigo vai sim causar o dano duplo nele. Enfim, galera, essas foram as interações de Doomfist com outros heróis e outras habilidades. A gente deixou alguma coisa escapar? Então deixem aí nos comentários o que a gente esqueceu de falar para todo mundo ficar bem ciente das novidades, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aquele like e de compartilhar ele com seus amigos para os seus amigos ficarem cientes de todas as novidades do Doomfist. Clique no nosso sininho de notificações e não perca nenhum upload. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. A Game for Fan é patrocinador oficial da Central e utiliza o nosso link para conseguir descontos exclusivos da loja. Está aí na descrição. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri